Oi gente, tudo bem? Bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo na cidade, chega junto, seja bem-vindo ao Agro Record desse domingo. Vamos dar aquela olhadinha no programa que a gente preparou hoje? Menor impacto no meio ambiente no bolso. Produtor rural pode trocar produção de grãos por energia solar. A seca chegou e no campo começam trabalhos para prevenir incêndios nas áreas de plantio e de preservação ambiental. E na reportagem especial de hoje, tem receita de dar água na boca. É um galeto recheado e assado na brasa. E claro, né gente, se tem receita, tem música boa com uma dupla muito talentosa lá de Minas Gerais. Tá muito bom, gente! Tudo isso e muito mais a partir de agora. Chega junto! Você já imaginou negociar compra de energia sustentável para a sua propriedade usando grãos? Isso mesmo, essa já é uma realidade que tem se mostrado muito vantajosa, viu? Vamos acompanhar uma matéria comigo? Que a energia solar é amiga do meio ambiente e ainda gera economia, quase todo mundo sabe. Mas que agora o produtor rural pode pagar pelas placas solares com a própria produção de grãos, isso é novidade. Essa empresa de energia solar decidiu investir nessa forma de pagamento. Então acaba sendo uma facilidade para quem quer ter uma geração própria de energia ou de repente contratar um serviço da parte de manutenção das usinas, quaisquer que sejam. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, os investimentos em energia solar nas propriedades rurais já ultrapassam 1 bilhão e 700 milhões de reais aqui no Brasil. Os produtores rurais representam atualmente 11,7% da potência instalada na geração distribuída a partir do sol aqui no país. Lembrando que essa energia pode ser compensada em outras residências, desde que o CPF ou CNPJ esteja vinculado. Essa energia, essa usina em específico, ela atende a um grupo, ela gera energia para atender durante o dia uma carga que está ao lado e o excedente é injetado na rede e essa empresa pode compensar essa energia em outra unidade que esteja no mesmo CPF ou CNPJ. É uma boa economia? Uma boa economia. A gente está falando aí hoje em torno de 95% de economia para quem já, quem paga essa conta, esse 100% para a distribuidora. Esse administrador de uma propriedade rural decidiu investir em energia solar pelas inúmeras vantagens, como a economia de 95% que ele gera para a fazenda. Nós temos um país que é abundante, riquíssimo, em sol disponível. Então, o nosso pensamento é construir sempre algo positivo. Positivo em termos financeiros, sociais, mas também positivos em termos ambientais. O Brasil tem uma matriz energética já bastante limpa, que é uma matriz hidrelétrica, mas se a agricultura puder contribuir com isso também, e eu vejo que a maior contribuição está na energia solar é, de fato, você unir o útil ao agradável ambientalmente. E ele aderiu ao pagamento com grão, o que facilitou o investimento, já que o produtor rural pode pagar bem antes. Não precisa esperar vender a produção. A ideia da troca é uma relação direta entre o fornecedor, o agricultor, a quem produz, instala, faz o projeto dessa unidade de energia solar. Para nós é um mundo muito bom, porque você está pagando com aquilo produzido na própria fazenda. Para quem recebe também, porque recebe um produto de qualidade, de um cliente que ele conhece, de alguém que é amigo das duas empresas que estão negociando. Gente, que boa ideia, né, que essa empresa teve. É isso que a gente precisa de mais, tanto da iniciativa privada quanto da pública, para ter ideias como essa, para aumentar esse fomento da energia solar. Por quê? A gente sabe que é uma energia limpa, amiga do meio ambiente e muito mais barata, mas ainda não é acessível. Líneas de crédito, financiamento, não está disponível para todo mundo. E é caro adquirir aí as placas solares. Ainda falta muito avanço no Brasil, por exemplo, você poder usar esse resíduo dessa energia, essa energia que sobra, para comercializar. Isso pode ser feito em alguns países, mas no Brasil ainda não. Então vamos esperar também, né, esse fomento maior aí para a aquisição da energia solar. A vitamina D é recomendada por profissionais de saúde para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Mas ela não está presente em muitos alimentos. Mas cientistas encontraram uma solução, criar alimentos ricos em vitamina D. Um tomate especial já foi desenvolvido por pesquisadores. Vamos ver? Esses tomates que amadurecem podem parecer e ter gosto exatamente como tomates comuns, mas contém vitamina D extra. As deficiências de vitamina D têm sido associadas ao maior risco de câncer, declínio cognitivo e outras condições de saúde. O governo do Reino Unido recomenda uma ingestão diária de 10 microgramas de vitamina D para adultos no inverno para manter a saúde óssea e muscular. A estimativa é de que cerca de um em cada cinco adultos e uma em cada seis crianças não tenham vitamina D suficiente. O corpo cria vitamina D depois que a pele é exposta à luz UVB, mas a principal fonte é a comida. Agora, os cientistas usaram uma técnica de edição de genes para criar frutas que contêm mais vitamina D. A equipe responsável pelo estudo usou uma técnica que desliga o gene que normalmente converte essa vitamina em colesterol. Quando o tomate é exposto à luz UV, o gene é capaz de se converter em vitamina D3. A tecnologia acelera o processo tradicional de melhoramento de plantas para produzir uma determinada característica desejável. Fazer isso sem edição genética levaria muitos anos. Os novos tomates contêm tanta vitamina D quanto dois ovos ou uma porção de atum, de acordo com os cientistas. O governo do Reino Unido está propondo mudanças na lei que vão facilitar o desenvolvimento e a venda de culturas editadas por genes. No entanto, muitos ambientalistas se opõem à edição de genes, argumentando que por envolver uma etapa inicial de inserção de DNA estranho na planta para fazer a edição, o produto não é natural. Os pesquisadores responsáveis pela alteração dos tomates sugerem que a mudança provavelmente vai funcionar bem em outras culturas alimentares semelhantes, como pimentas, pimentões, batatas e berinjelas. E quanto mais rápido o alimento é colhido e chega até o consumidor, melhor é a qualidade dele e o preço também pode ficar mais em conta. Em Goiânia, já é grande o número de empreendedores que perceberam o potencial desse negócio e investiram num serviço de delivery de alimentos, principalmente os orgânicos. A Janete é agrônoma e produtora de alimentos orgânicos. Ela acabou de abrir uma empresa que aposta na venda de frutas, verduras e legumes livres de agrotóxicos e produzidos por pequenos agricultores regionais. Por aqui tem de tudo um pouco, hortaliças, folhagens, frutas da estação, tubérculos, raízes, temperos. Tem os nutrientes que você precisa, que vem da terra, que tem as coisas mais naturais. Isso você tem uma confiança de estar se alimentando bem. A empresa também aposta nas entregas. Tem até um veículo refrigerado para transportar os alimentos bem conservados. É que o delivery veio mesmo para ficar. Então, além de contar com o ponto físico para escolher os produtos, o cliente pode ainda receber tudo no conforto de casa. Sejam os alimentos fresquinhos ou kits montados por ela com opções variadas e ainda produtos processados pela própria Janete. Desde geleias feitas com os nossos produtos naturais, até frutas como tangerina, mamão, banana, limão galego, limão china, outros tipos de folhas, como as panques, plantas alimentícias não convencionais, folha de cravo, folha de canela. A Lana é nutricionista e cuidadosa com a alimentação saudável e balanceada. E para ter na mesa legumes e verduras fresquinhos, ela conta com o serviço de entregas do Clayton. Todos os dias ele madruga na Seasa para preparar kits como esse para os clientes. Um trabalho que começou há um ano e meio durante a pandemia e só fez crescer. Ele começou com pouco mais de 60 clientes e hoje tem em torno de 430. Quando a pessoa recebe em casa e não tem que escolher, não tem que pagar no combustível, perder tempo dentro do mercado ou na feira para isso, então é um benefício que sem dúvida nenhuma tem atraído cada vez mais clientes. O delivery veio para ficar? Sem dúvida e pelo que estamos observando em toda a área comercial. E há seis meses a Lana fez essa opção de receber em casa verduras, hortaliças, isso aqui vai dar para 15 dias. E Lana, por que essa opção? Porque é mais prático, sai mais barato? Com toda certeza, otimizar o tempo porque hoje é tudo muito corrido. Então ter acesso a esses alimentos de qualidade já selecionado é bem importante para que a gente não fale na alimentação. O que tem aqui? A gente está vendo, tem pepino, tem batatinha, batata doce. É bem variado, então tem brócolis, batata doce, cebola, repolho, quiabo, tem limão também, tomate, tomate em cereja e o tomate normal, né? E esse temperinho aqui maravilhoso. O planejador financeiro confirma que o serviço de entregas veio para ficar e ganha força a cada dia. Para aquelas pessoas que têm uma vida mais agitada, uma vida mais corrida no dia a dia, a compra desses produtos já processados é uma excelente opção, pois você consegue otimizar o seu tempo. E hoje, tempo é dinheiro. Chegou a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás sempre busca inovação, sustentabilidade e maneiras para produzir mais gastando menos. A novidade dessa semana é o curso de criação de peixes e camarões pela tecnologia de bioflocos. E a gente recebe a Nara Cristina Teixeira, que é coordenadora técnica da gerência de educação formal do Senar. Nara, seja muito bem-vinda e explica para a gente que tecnologia é essa. Muito obrigada. Então, é uma alegria poder falar de mais um curso do Senar. Esse curso, essa tecnologia de bioflocos, nada mais é do que o reaproveitamento da água por mais tempo no cultivo de peixes. Então, o que permite? Permite com o que? Há uma maior produtividade por metro quadrado. Então, nesse método há um controle da relação carbono-nitrogênio, no equilíbrio de pH, de temperatura e faz com que os resíduos liberados pelos peixes, na criação de peixes, de camarões, esses resíduos possam ser suspensos nessa solução, nesse substrato e reaproveitados por bactérias heterotróficas. Inclusive, o novo mercado, né Nara, já que a gente não ouve falar da criação de camarões em Goiás, quase não ouve. Sim, sem dúvida. Com esse curso vai facilitar e mais pessoas vão ter acesso a essa tecnologia e com isso, com certeza, esse mercado tende a crescer ainda mais aqui no nosso estado. Agora, conta para a gente, o curso ele é de graça, é totalmente online, tem uma parte presencial, como que as pessoas podem fazer para participar? Sim, o curso ele é totalmente gratuito, ele pode ser acessado por esse link que está aparecendo aqui na tela e ele tem uma carga horária de 20 horas e é mais uma novidade do Senac que está aí para arrebentar e fazer com que esse mercado se expanda ainda mais. Essa carga horária, ela é híbrida ou totalmente online? Ela é totalmente online. Totalmente online. E aí a pessoa já pode se colocar no mercado de trabalho depois, já está apta para o mercado de trabalho? Então, essa tecnologia, por mais que esse curso ele faça uma abrangência do todo, é ideal que ele tenha, assim, um acompanhamento. A princípio, o curso vai dar bastante diretrizes para essa pessoa, mas ele precisa, assim, de um acompanhamento de um técnico. Agora a gente está vendo ali nas imagens, né, a pessoa que está em casa e que já quer mexer com isso ou até mexe com a piscicultura. Pensa, será que é muito difícil aprender a mexer com os camarões aqui no Centro-Oeste? Então, com esse curso, a pessoa vai ter uma noção das dificuldades, das barreiras que ela vai encontrar ali. Inclusive, assim, o curso direciona, mas, como eu disse, ele precisa, assim, de um acompanhamento de um técnico. Nara, para a gente encerrar, reforça o convite para o pessoal se inscrever. Então, pessoal, aguardamos vocês lá na nossa plataforma, que aparece aqui no link. E esse curso vai ter uma durabilidade ali, uma carga horária de 20 horas. A duração para você fazer esse curso é até de 30 dias. E, qualquer dúvida, estamos à disposição no Senar Goiás. Obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, nosso primeiro intervalo, mas calma aí, não vai sair daí, viu? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o trabalho de prevenção, as queimadas no campo. E também tem aquela receitinha, um delicioso galeto recheado e assado na brasa. E, claro, né, gente? Se tem comida, tem boa música também com uma dupla talentosa lá de Minas Gerais. Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros. Voltamos com o Agro Record. Eu não te falei que era rapidinho. Olha, não esquece que daqui a pouco tem aquela receitinha com uma boa moda de viola, viu, gente? Fica ligadinho aqui que também tem muita informação. A Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Goiás começou a promover ações de prevenção a focos de incêndio na zona rural. Em algumas cidades, foi realizado o dia D de aceiros e podas. O período em que os focos de queimadas aumentam está se aproximando. Esse ano, as chuvas chegaram cedo e com intensidade. Isso fez com que a vegetação crescesse muito, o que deve aumentar ainda mais os focos esse ano. Por isso, a Secretaria de Agricultura está realizando no estado de Goiás o dia D de aceiros e podas. Essa ação agora, ela tá acontecendo em cinco municípios do estado de Goiás, mas ela é institucionalizada e a partir de agora, todos os anos, nós teremos, nessa época do ano, trabalho de todas essas instituições, de todas essas entidades, em junção do produtor rural, pra poder ter uma produção cada dia mais sustentável, né? Essa diminuição desses focos de incêndio que a gente sabe que é prejudicial pra fauna, pra flora, pra produção rural e também pra vidas humanas. Em Rio Verde, a Secretaria fez demonstrações junto ao Corpo de Bombeiros e equipes da Enel. A FAEG Jovem e o Sindicato Rural vão dar seguimento às ações de conscientização junto aos proprietários rurais da cidade, para que eles ajudem a evitar novos focos de incêndio e, com isso, evitar prejuízos à vegetação. E o que nós estamos fazendo agora é nos prepararmos antecipadamente, com prevenção mesmo, pra que quando chegar esse momento, a gente sabe que esse ano secou mais cedo, as chuvas pararam um pouco mais cedo, Então, o que isso vai gerar? E a gente choveu bastante no começo do ano. Então, gerou uma massa muito grande, uma massa ali que é propensa a pegar fogo quando aumenta a temperatura, abaixa a umidade, que já está muito baixa, e quando aumenta essa velocidade de ventos. Então, pensando nesse problema, ano passado a gente bateu o recorde desse foco de incêndio, e é pensando pra diminuir esses focos e também combatê-los mais rapidamente. O aceiro deve ser feito no limite da propriedade rural, ou seja, aonde está a cerca. Isso pra evitar que, se o fogo começar nesta região, ele não passe para a outra. Esta é uma ação individual, mas que se torna coletiva. Porque, se o solo pega fogo, e a vegetação também, esse processo de recuperação pode demorar até quatro anos. Os aceiros se tornam importantes no combate, não só durante a ação, como também na prevenção, a fim de evitar a rápida propagação do fogo, o alastramento de forma ligeira. Então, às vezes, ele consegue não só retardar, como também eliminar, parar de fato, esse avanço das chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros e de demais Forças de Segurança para o combate desse incêndio. E pra falar mais sobre esse assunto, temos a participação aqui do Superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social, da CEAPO, José Ricardo Caixeta Ramos. Seja bem-vindo, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Olha, falar dessa prevenção, né? O Estado já se prepara, se previne para os focos de incêndio, já que no ano passado bateu recordes, né? Exatamente. E, nesse sentido, o Estado de Goiás, através da Secretaria da Agricultura, tomou a iniciativa de criar esse Comitê de Combate a Incêndio, que envolve várias entidades, outros setores também do governo, e juntos nós temos ações para trabalhar a prevenção desses incêndios e também preparar os produtores, a sociedade em geral, para que quando esses incêndios cheguem, eles estejam mais preparados, equipados e capacitados para combater esse incêndio, minimizar os prejuízos e também dentro da propriedade rural, né? Os prejuízos financeiros são grandes, mas também para o meio ambiente, né? A fauna, a flora. O produtor rural, ele já foi taxado como um vilão desse processo, mas não é bem assim. Qual que é o papel do produtor para combater esses incêndios? O produtor rural, ele é um dos principais prejudicados dentro dessa problemática toda dos incêndios. Então, eles precisam estar preparados, também trabalhar aquela prevenção dentro da sua propriedade, em volta, essa semana nós tivemos o dia D de aceiros, né? O aceiro é muito importante, principalmente naquelas faixas de domínios, tanto das rodovias estaduais, federais, municipais, ali onde tem o trânsito, o fluxo de pessoas é muito grande, mas também trabalhar a conscientização das pessoas, da sociedade de uma forma geral. Aquelas pessoas que vêm para o campo no final de semana, que vêm visitar os parques, as unidades de conservação, nós temos aí vários parques que todo ano sofrem com as queimadas, que consomem grande parte dessas vegetações, dos animais. Então, a gente trabalhar essa conscientização, né? Aquele palito de fósforo, aquela bituca de cigarro, até uma própria faísca de um escapamento de um caminhão, de uma máquina agrícola, tudo isso pode causar um grande incêndio e trazer grandes prejuízos. E a gente sabe que os aceiros também é o papel dos bombeiros, né? E agora, ajudar a fazer esse manejo, ajudar a fazer essa prevenção. Agora, nos locais que não tem uma unidade do bombeiro muito perto, que eles estão mais distantes, como que é esse trabalho? Nós estamos fazendo a capacitação dos produtores, para que eles se organizem em brigadas regionais, né? Que fiquem equipados. No caso de aparecer o foco de incêndio, eles terem também a comunicação entre eles, para que possam agir o mais rápido possível, evitando essa propagação e minimizando os prejuízos. Ainda tem muito produtor que coloca fogo ali para fazer o manejo na fazenda, que usa aquele chamado pró-fogo, né? Justamente para isso, mas muitos ainda de maneira errada. É, aquela queima de lixo, a limpeza de uma área, tudo isso pode provocar e alaçar um grande incêndio, que vai sair daquela propriedade e vai atingir outros proprietários rurais, outros produtores. E a sociedade, em geral, ela perde muito com essas queimadas. Tá certo, então vamos ficar, né? Passar essa orientação pessoal. Tem dúvidas? Busca o bombeiro também para ajudar, né? O Corpo de Bombeiros. Busque o bombeiro, busque a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás e todas essas entidades que estão envolvidas nesse Comitê de Prevenção e Combate a Incêndios. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. Pois é, né, gente? Viu aí? Dúvidas é só pedir ajuda, não faça sozinho. E mais uma vez, o produtor rural, ele não é inimigo. Muito pelo contrário, ele é mais afetado quando tem um grande incêndio e grandes proporções como os quais a gente viu ano passado. Vamos se ater a isso, viu? E a força do agronegócio tem atraído muitos criminosos. Na última semana, uma carga de 4 toneladas de agrotóxicos ilegais foi apreendida em Goiânia. Foi a maior apreensão de agrotóxicos desse ano aqui no Estado. Vamos acompanhar. Os materiais encheram quase 10 carros da polícia. Ao todo foram apreendidas 4 toneladas de produtos agrícolas. O material estava armazenado em um apartamento e dois depósitos. Havia não só os agrotóxicos, mas também os maquinários para manipulação deles. Os locais funcionavam como uma espécie de laboratório de agrotóxicos. A investigação acredita que os criminosos diluíam produtos importados com outras substâncias e vendiam como se fossem originais. No local foram encontradas diversas embalagens vazias, prontas para serem usadas e também rótulos. O que mostrava que lá no local eles tinham um saco sem identificação, muito provavelmente eles, desse saco sem identificação, eram inseridos em outros sacos com os rótulos. O material ainda vai passar por uma perícia e a partir daí a polícia vai conseguir estipular o valor avaliado. Mas se sabe que apenas um litro de um dos produtos custa em média 800 reais. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante. Essa é a maior apreensão de fertilizantes e agrotóxicos falsificados na história de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a Força da Agricultura do Estado e a Localização Geográfica tem atraído os criminosos. No ano de 2020 foram apreendidos 500 quilos desse material. No ano passado, nenhuma apreensão. E nesse ano já se somam 13 toneladas. Então é gigantesco o aumento. Lembrando que quem compra uma carga irregular, uma carga roubada, também é um criminoso. É um receptador, participa de um contrabando. Gente, é um assunto muito sério. A gente sabe que os defensivos agrícolas são sim usados nas lavouras, mas na quantidade correta e também depois de testados. Se compra defensivo seja contrabandeado, até mesmo roubado, pode causar um dano sem precedentes para a agricultura do nosso país. Não é só um produtor afetado. É uma cadeia, a população e também a economia do agronegócio que a gente sabe que move esse país. Então quem compra também esse tipo de material roubado, está facilitando para aumentar os danos e os prejuízos para o nosso Brasil. E chegou a hora de oportunidades de trabalho. Você que quer se colocar no mercado de trabalho e no agronegócio também, olha só o que a gente trouxe para vocês agora. Curso de cutelaria artesanal, período de 9 de junho a 11 de junho. Informações no Sindicato Rural de Piranhas. Tem mais oportunidades para você. A gente tem agora o curso de biodigestão no tratamento de dejetos e resíduos na cidade de Goiás. Isso do dia 9 ao dia 11 de junho. Mais informações no Sindicato Rural de Goiás. Em Rio Verde tem curso também sobre o uso de drone para processamento e análise de imagens na agropecuária. Esse curso vai acontecer nos dias 13 e 14 de junho. Informações no Sindicato Rural de Rio Verde. Corre lá, gente. Agarra uma oportunidade, viu? E começa amanhã o primeiro festival do Cordeiro de Hidrolândia para incentivar a criação de ovelhas no Estado. Entre os temas que vão ser abordados estão alimentação, reprodução, comercialização e o consumo da carne de ovinos. O presidente do Sindicato Rural de Hidrolândia, o Fernando Guedes, gravou um vídeo para a gente para fazer esse convite para o evento. Vamos conferir. Bom dia, amigo produtor. Eu sou o Fernando Guedes, presidente do Sindicato Rural de Hidrolândia. E quero convidar vocês para o primeiro Festival do Cordeiro de Hidrolândia, que ocorrerá do dia 6 a 11 de junho. Teremos palestras, cursos de ovinocultura, oficina da carne, feira com produtores rurais, adestramento de cães. É uma parceria do SEBRAE, SENAR, FAEG e AgroRecord. Conto com a presença de todos. Um abraço. A gente vai estar lá, sim, só lembrando que esse evento é totalmente de graça, aberto ao público, começa amanhã, segunda-feira e vai até sábado. Amanhã a abertura é a partir das 2 horas da tarde, viu? A gente conta com a sua presença. Presta sua atenção nessa história. Você já viu alguma vez um animal ser julgado e condenado à prisão depois de matar uma pessoa? Foi o que aconteceu com um carneiro no Sudão. O animal foi considerado culpado depois de dar cabeçadas numa mulher de 45 anos. Ela fraturou as costelas e não resistiu aos ferimentos. O carneiro foi preso pela polícia e vai cumprir uma pena de 3 anos no acampamento militar do país. O motivo do ataque não foi informado. O dono do animal, que é vizinho da vítima, não foi responsabilizado pela morte dela, mas vai pagar uma indenização em cabeças de gado para a família. Não chegue perto, não tente passar a mão, apesar de ser meio fofinho, bonitinho, mas é muito perigoso. A gente viu que matou uma mulher de 45 anos. E a gente faz mais um intervalinho, mas é muito rápido, você sabe. A seguir, especialista explica por que os frutos de alguns abacateiros não se desenvolvem. E, gente, tem aquela receitinha. Dessa vez vai ser um galeto recheado, eu vou te falar, viu? Então, uma delícia e, claro, que tem um som de uma boa moda, como já dizia ali na roça, né? Moda de viola. E eu, sem razão, estou dividido entre o amor e o amor. Voltamos com o Agro Record. Gente, é tão bom ter a sua companhia nesse domingo. Você não sabe o quanto a gente adora ter você aqui juntinho da gente. E, olha, você também pode participar. Quer sugerir alguma reportagem? Manda aqui para a gente, aqui o telefone na sua tela. Manda mensagem, a gente quer você aqui, viu? Juntinho da gente. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado, começando pela cotação do milho. Em Montes Claros de Goiás, a saca está sendo negociada a R$ 71,13. A saca de 60 quilos em Diara sai a R$ 72,30. A variação da semana em Goiás, negativa, 4,32%. Agora a gente vai ver a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 173,50 em Chapadão do Céu. Já em Mineiros, a saca é vendida a R$ 169,50. A variação da semana é positiva, 0,34%. Vamos falar então da cotação do boi? A rouba à vista está a R$ 265,00 em Umas. Em Cidade Ocidental, ela é negociada a R$ 266,00. A variação da semana é negativa, 1,37%. E chegou a hora que eu mais gosto aqui no AgroRecord. A hora é da sua participação, porque a gente tira a sua dúvida também no quadro AgroResponde. O Irã Silveira, de Bela Vista de Goiás, pede a nossa ajuda para descobrir o que está acontecendo com os frutos desse abacateiro que ele mandou imagem para a gente. Olha só, ele explica que alguns abacates se desenvolvem normalmente, mas a maioria não cresce. Olha só a imagem que ele mandou, o grandão, o fruto, que é um, e um monte pequenininho. Eles vão ficando desse jeito. E claro, né, Irã, que a gente foi atrás de uma resposta para você. Esse é o nosso dever aqui. Você manda a sua dúvida e a gente corre atrás. E quem vai responder para você, Irã, é a instrutora do CENAR, Goiás, a Nozimari Carneiro. Vamos acompanhar o que ela diz. Olá, seu Irã. A respeito do que o senhor, a da sua dúvida sobre o não desenvolvimento dos abacates, deles ficarem pequenos, não se desenvolverem, o que pode estar acontecendo é não ocorrer uma boa fecundação através de pólenes férteis. Então, quando não ocorre uma boa fecundação, o fruto não se desenvolve e formam frutos que chamamos de partenocárpicos, que são frutos sem sementes. Esses frutos ficam pequenos, podem ser deformados. A gente até apelida esses frutos de frutos pepinos, devido ao seu formato parecer com o fruto do pepino. E esses frutos, eles não vão ter valores comerciais, não servem para a gente estar comercializando. Isso pode ocorrer devido a vários fatores. Para que ocorra uma boa polinização, uma boa fecundação, que aí vai forter bons frutos, formar bons frutos no seu pomar, precisamos verificar alguns fatores, como as condições climáticas, a variedade que está sendo cultivada, o manejo dessas plantas, se há presença ou não de insetos polinizadores na área. Então, para que a gente possa ter um melhor entendimento do que está acontecendo, seria mais viável consultar um engenheiro agrônomo da sua região. Aí ele vai poder verificar realmente o que está acontecendo no seu pomar e dar uma instrução melhor para o senhor. Obrigada, viu, Irã? Espero que a gente tenha respondido a sua dúvida. Já chama aí um consultor da sua área e depois conta para a gente se deu certo. E se você também tem uma dúvida, manda aqui para o AgroRecord, que a gente corre atrás. De preferência, manda foto ou vídeo, sempre gravado ali na horizontal para facilitar para a gente. Esse foi o quadro Agro Responde. E, gente, a tradicional queima do alho de Rio Verde voltou a ser realizada depois de dois anos. Mais de 3 mil pessoas participaram da festa promovida por cooperados em um dos maiores clubes da cidade. A queima do alho é feita na panela. Foram preparadas cerca de 3 toneladas de alimentos, muita fartura e variedade na preparação das carnes. E olha só que interessante. Todos os resíduos produzidos na festa vão ser reaproveitados. Além do óleo, milhares de latinhas vão virar dinheiro para a associação que promove a festa. E a expectativa é que sejam arrecadados cerca de 8 mil reais. A queima do alho sustentável também teve música. A festa foi animada pela Orquestra de Violeiros e Sanfoneiros de Rio Verde. Deu uma fominha vendo essas imagens aí? Tá sem sugestão pra esse almoço de domingo? Calma que a gente vai trazer uma agora pra você, super fácil de fazer, viu? Que tal aprender a fazer um galeto recheado e preparado na brasa? Hum, gente, uma delícia. E claro que o melhor de tudo de preparar essa delícia é o som de uma boa moda de viola, né? Como já diz lá na roça. E olha só, vamos dar uma olhadinha então nessa matéria, porque tá recheada daquele toquinho mineiro, viu? Vamos lá. Minas e Goiás não ficam na mesma região, mas tem muita coisa em comum. Sotaque parecido, povo gente boa e olha, culinária tem tudo a ver, você sabe disso. E hoje a nossa receita, ela é mineira. Quem vai ensinar pra gente a receita de hoje é um chefe já conhecido por todo mundo aqui da Record TV, Guilherme Dias, tudo bem, chefe? Bom demais, melhor agora aqui, ó, passando essa receita. Explica pra gente que receita é essa, chefe? Isso é uma técnica internacional onde que deixa todos os ossos, tira todos os ossos e ele fica ou por dentro, onde que eu boto esse recheio e faço no churrasco. Agora vamos aos ingredientes, chefe. O que que precisa? Hoje a escolha foi salada. Salada, salada, acompanhamento de salada e eu vou fazer o recheio dele com tomate, cereja, manjericão, cebola, bacon, tem que tostar ele antes e queijo. E você sabe que aqui a nossa receita, ela tem um fundo, né, musical, é moda de viola, gente, e hoje a moda também é mineira. E eu vou te apresentar quem que vai tocar pra gente, ou melhor, quem são? Tô com a Stephanie e com o Gabriel, que não são uma dupla, daqui a pouco eu te explico o porquê. A Stephanie é mineira e o Gabriel também é mineiro. Sim. Né? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem? Bem, graças a Deus também. Gente, porque eles não são uma dupla. A Stephanie canta solo. Sim. O Gabriel também, mas quem sabe, hein, daqui não sai uma dupla, né, Stephanie? Mais pra frente. Mas vou começar com a Stephanie, um pouquinho da sua história. Você é novinha, né? Sou. Tem 18 anos. Sim, eu canto desde novinha, mas assim, profissionalmente mesmo. Nunca tive tanto, eu tinha muita vergonha, na verdade. Aí com influência, várias pessoas me escutavam cantar, aí começaram a falar, não, comecei a cantar e comecei a cantar profissionalmente. E agora você já canta em bares, restaurantes, já faz show, como que é lá a sua rotina em Minas? Olha, graças a Deus tem sido, tive muitos convites até hoje pra fazer vários shows, graças a Deus. E você, Gabriel, me conta um pouquinho dessa história. Tem dois anos aí que eu tô na caminhada, eu já gravei videoclipe, já minhas próprias composições, né, e tô buscando o sonho, né, de estourar, fazer sucesso futuramente aí, Deus abençoar. Vamos lá com uma moda. Vamos lá, bora. E é uma inspiração pra você, né? Sim. Vamos lá então, vamos saber. Enxugue esse rosto e venha aqui fora, como de costume, vamos conversar, pra te alegrar, tem até vaga luz. Tem dias que vai durar, saudades vai apertar, até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Que vozeirão, menina. E você tava me contando que a Marília Mendonça é uma inspiração pra você, ela começou novinha também. Desde quando ela começou, era fã demais dela, amo cantar Marília. Onde eu vou, o povo pede, ah, canta Marília, canta aquela da Marília, sempre tão pedindo. Eu ouço muito o Gustavo Lima, Bruno e Marrone, gosto bastante também. Vocês gostam de frango, galeta, churrasco, tudo combina, né? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Lembra muito a comida mineira também, né? O chefe é mineiro também, a gente tá aqui só rodeado de mineiros, menos eu. Mas vamos lá, vamos com uma moda? Vamos mais uma moda antes da gente voltar pra saber como que é o passo a passo dessa receita. Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e uma viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Seu coração Muito bom, gente. Olha, daqui a pouco tem mais. Mas antes, vamos aprender esse passo a passo, esse galeta, porque eu já tô sentindo o cheiro aqui dos ingredientes. Isso mesmo, viu? Vamos lá. O chefe Guilherme Dias vai ensinar o passo a passo, né? Como rechear, que faz toda a diferença, né, chefe? Faz toda a diferença. Porque é interessante que é na brasa, né? Ele não pode... O queijo não pode cair na brasa, negócio... Aí eu vou explicar, mãe. Pega os bacon tostados... Tem que tá cortado assim. Tem que tá cortado assim. E bota do lado da carcaça. Mas antes, chefe, como que a pessoa tosta esse bacon? Ali no fogão, com gás? Na frigideira. Na frigideira. Tostou, porque como ele vai ficar aqui dentro, ele vai só cozinhar. Ele já tem que tá tostadinho. Tostadinho. Aí depois que colocou o beijo, você vai e coloca o queijo. Qual queijo? O cima do beijo. Pode ser o mussarela. Esse aqui eu tô colocando o queijo canastra, padrão. Mas pode ser qualquer queijo que a pessoa quiser colocar e tiver em casa. Ela pode colocar. Depois eu coloco um pouquinho de cebola. Cebola pode ser a roxa ou tem que ser essa? Essa cebola branca. Se a pessoa falar, ah, não gosto de cebola. Não preciso colocar a cebola. Pode ser a roxa, pode ser a branca. E depois o tomatinho cereja com manjericão. O manjericão faz toda a diferença. Mas pode substituir pelo alecrim, por exemplo? O alecrim é muito forte. Eu não aconselho, não. Eu não aconselho o alecrim. Mas quem gosta de alecrim com frango, porque tem gente que gosta de bife de frango com alecrim. Mas eu, particularmente, eu acho muito forte. Pode colocar um pouquinho se a pessoa quiser. O manjericão, ele busca aquele ar da Itália. O queijo vai derreter aqui e vai espalhar nele tudo. Então, assim, ele é muito italiano. É, dá um sabor especial, né? Dá um sabor, e ele não é tão... E pega as coxinhas e coloca... Ah, aqui nas coxinhas, viu, gente? Nas coxinhas dentro, onde que fica o uso? Vocês vão recheando em tudo aqui. Deixar nenhum espaço, sem nada. Vai colocando aqui nas coxinhas, porque o queijo vai derreter aqui e vai espalhar nele tudo. Aí o segredinho é esse palitinho. Eu vou pegar aqui, ó, pro queijo não sair. Palito normal de dente. É, de dente. E vou costurar. Agora vem a parte da churrasqueira. Tem alguma dica especial pra quem tá em casa? Tem, na churrasqueira, ele tem que ser assado naquela grelha de abrir e fechar. Abrir e fechar. Aqui as que assam peixe. E ele tem que assar por cima. Quantos minutos? 20 minutos por cima e 20 por baixo. E depois você botar ele de lado. Porque aqui vai ficar branco, aqui vai ficar branco, aqui vai ficar branco, aqui vai ficar branco. Aí você tem que botar ela de lado. Passar os cantinhos, tudo. Mas o chefe vai mostrar pra gente, gente. Ele vai ensinar. Agora, antes de colocar na grelha, vai passar alguma coisa? Uma manteiga, um azeite, nada? Não, não. Porque eu já deixei ele marinando dois dias, ele tá bem temperado. Manteiga não tem necessidade, porque ele já tem a gordura aqui, né? Ele já tem a pele já, que já é o... Vamos assar, então? Depois a gente mostra esses dois lados. Enquanto o nosso galeto assa... Vamos de moda, gente? Ó, já tá ouvindo a Stephanie aí no fundo? Pois é, vamos lá com ela. E a gente volta agora com a moda, com o Gabriel e também com a Stephanie. Gabriel, você tava falando que já tá na estrada há dois anos, mas não vim ainda, só há 20 anos, gente. E você já tem composição, um monte de música sua. Canta uma pra gente. Vou cantar uma moda apaixonada, chama assim, Vou Pagar Pra Ver. Eu vou pagar pra ver você correndo atrás de mim quando eu estiver com outra Não vou estar nem aí pra você Eu quero mais é ver você sofrer Eu vou pagar pra ver você correndo atrás de mim quando eu estiver com outra E você virá passado Tarde demais eu estarei acompanhado Não preciso mais do seu amor Olha só! E esse falsetezinho eu lembrei do Cristiano Araújo. Você lembrou? Tem gente que fala que as minhas composições lembram muito ele, não sei porquê. Acho que é por causa que é romântica mesmo, hein? Vamos lá pra nossa receita. Vocês estão sentindo o cheirinho? Nossa, tá um cheirinho bom aqui, viu? Gente, agora o cheiro, ó, bateu com tudo. Pois é, vamos lá. Bora lá. Vamos ver que pé está, se já assou ali dos dois lados ou não. Lembra daquela técnica, né? O chefe Guilherme Dias vai te ensinar ali como que assa nos cantinhos. Vamos lá conferir então. Então, ele assou de um lado, assou do outro. É muito fácil, tem que ser essa grelha aqui, você pega e coloca de lado, assim. Aí quando assar desse lado, você vai e coloca ele do outro lado, pra ele assar uniforme. Gente, olha, até salivei aqui, até salivei, chefe. Vocês também, né? Com certeza. Com certeza. Eu também, já tô com fome. E tá muito bom. Chefe, olha só, a gente agradece imensamente. O chefe Guilherme Dias, ele é todo detalhista. Gente, vou pedir pra você chegar aqui pertinho de mim. Pode deixar aqui, que daqui a pouco a gente vai provar, você vai ver a gente provando. Mas você merece até pedir música, olha só. De tanto capricho, dedicação. Realmente a comida dele é muito gostosa. Fecha uma música pra ele. Eu vou pedir uma música da Marília Mendonça, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei dois meses antes da Marília Mendonça morrer. E meu sonho era fazer isso pra ela. Ela tava montando a cozinha com a mãe dela. E passar essa receita pra ela, porque eu achava que ela tava fazendo dieta. Ela gostava demais de frango. E isso é uma novidade aqui em Goiânia, tá chegando agora. Eu fui inspirado através de um goiano pra me conseguir fazer esse prato. E eu tô muito feliz aqui em Goiânia e agradeço a oportunidade de vocês aqui. Ah, gente que agradece. Que linda. Que linda homenagem. Vamos lá então, que eu sei que ela adora a Marília Mendonça. Quem que não gosta, né, gente? Marília é comigo mesmo. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Gente, é aquela melhor parte, né? Pelo menos pra mim. Olha só que trabalho difícil. Trabalho bom demais da conta. É provar, gente. Vamos provar aqui, ó. Um gafinho pra cada. Vamos lá, né, chefe? Vamos lá, melhor. Vai ficar só. Não, vou comer também. Vou comer agora. Gente, aprovadíssimo. Nossa, tá muito bom. Muito bom mesmo. Vamos continuar comendo, mas vamos continuar com moda também? Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Gente, tá muito bom. Uma delícia, viu? Faz aí na sua casa. Estão rindo aqui? Que hoje eu vou entregar. O Gels tá falando pra eu e a Kels, que é editora-chefe do Agro Record, montarmos uma dupla. Já pensou que tragédia que ia ser essa dupla? Só aqui no trabalho, né, Kels? Porque pra cantar a gente não canta, não. Mas, ó, parabéns ao chefe Guilherme. Primeiro porque abriu a casa dele, fez essa receita maravilhosa e também trouxe a dupla lá de Minas Gerais pra cantar pra gente. Obrigada, viu? A Stephanie e o Gabriel também que cantaram, fizeram a trilha dessa receita. E, gente, você viu como é facinho de fazer? Faz aí e manda foto pra gente, tá? O Agro Record termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Tenha uma excelente semana, um excelente mês de junho. E a gente volta a se encontrar no domingo que vem. Eu te espero, viu? Tchau! Tchau! Tchau!